Olá, eu sou Eduarda Seabra, sou coordenadora das oficinas Criamigos aqui de Gramado e hoje eu convido vocês a conhecerem os processos de abertura da nossa loja matriz. A Criamigos é uma oficina de pelúcias onde a gente aqui trabalha com experiência. O vender o produto, vender um ursinho, montar um ursinho, isso tudo faz parte de um processo onde o mais importante é a experiência. Nós temos duas fundadoras que hoje são as CEOs da empresa, que é a Natchele e a Verônica. Elas tiveram essa ideia, elas se conheceram numa NRF lá em Nova York, tiveram a ideia e colocaram em prática esse grande sucesso que é a Criamigos hoje. O objetivo principal da Criamigos é espalhar amor em forma de experiências encantadoras. Na verdade, quando a gente junta uma família aqui e a gente consegue fazer este processo, a pelúcia montada tem um significado diferente. Ela deixa de ser um brinquedo, ela passa para a criança a ser uma pelúcia que ela montou, que ela fez com o amor dela, com toda a família dela, com um experimento de uma forma diferenciada e isso é o que cria toda a nossa magia. A nossa oficina abriu há sete anos atrás, pequenininha, onde hoje funcionam os nossos caixas e há quatro anos a oficina cresceu e hoje é essa oficina que a gente tem hoje, que são três andares, sendo dois andares de loja, são três estoques diferentes, onde a gente tem todo um processo de armazenamento de produto. A gente tem hoje um refeitório, uma sala de descanso, então tem quatro anos que ela virou de pequenininha para essa super loja, que hoje é a loja conceito da marca. Hoje o projeto de franquias da Criamigos já tem 73 unidades, o que é bem legal, né pessoal? Em sete anos, 73 unidades. Isso foi uma expansão bem rápida. E a Criamigos acabou de lançar um novo projeto, que são os quiosques. Aquelas cidades que são menores, que não comportam uma loja Criamigos, hoje a gente pode expandir em formato de quiosque. O principal diferencial da Criamigos em relação às lojas de brinquedos é que nós não somos uma loja de brinquedos. Na verdade, a Criamigos é uma oficina de pelúcia. Então aqui, pessoal, a criança entra e ela monta o amiguinho dela do início ao fim. Ela escolhe a pelúcia, é ela quem enche, ela faz a cerimônia da vida, ela dá vida para esse amiguinho que ela está criando. Ela escolhe os looks que combinem com a personalidade dela. Então quando você cria esse vínculo de criação, a criança nem enxerga a pelúcia como um brinquedo. Ela enxerga como um membro da família, ou como o filhinho dela, ou como o amiguinho dela. Então ela se sente extremamente responsável por aquela pelúcia que ela criou. Então eu costumo dizer que ele deixa de ser um brinquedo e ele passa a ser um integrante da família. Então a gente não vem de brinquedo, né? A gente vem de experiência. As nossas oficinas, elas trabalham com muitos eventos. Todos eles são ligadas às datas especiais relacionadas às crianças. Então a gente explora o dia das crianças, a volta às aulas, as férias, o Natal. Todos os dias, que são dias especiais para as crianças, o nosso departamento de marketing faz um trabalho muito especial para cada dia específico. E em termos de promoção, a gente tem as promoções que seguem no varejo, né? As promoções de janeiro, o Black Friday. Aí a gente segue o varejo convencional. Todos os processos dentro das oficinas, eles são iguais. O único diferencial é que como a loja matriz, ela é uma loja bem maior do que as outras, essa oficina tem tudo numa escala maior, né? A gente tem uma quantidade de amigursos maior, a gente tem uma equipe bem maior. Então o que muda só é a escala dos processos, mas eles são iguais. Nós temos uma quantidade enorme de pelúcias. Na verdade, nós temos os principais bichinhos que as crianças mais gostam. O mais comum, pessoal, para as meninas, são os unicórnios, eles são a febre dentre as meninas. E para os meninos, é o cachorro e o dinossauro. Hoje eles são os preferidos. O grande incentivador da imaginação são os nossos amigursos. A gente trabalha muito, a gente treina muito os nossos funcionários para que eles possam trabalhar a imaginação das crianças. Falar de faixa etária é uma coisa muito difícil, viu? Porque a gente tem pais que entram para fazer, para beber de colo. A gente tem, inclusive, casais que acabaram de descobrir que eles estão grávidos e vão fazer pelúcias para a criança que ainda não nasceu. E aí a gente pega criança de todas as idades, inclusive adolescentes, que as pessoas acham muito que os adolescentes não curtem isso. É um engano, eles curtem. Assim como a gente atende casais sem criança, que têm o hábito de fazer um presente carinhoso, que querem criar uma demonstração de amor. Inclusive, a gente já fez muito pedido de casamento, tá, pessoal? A expansão em formato de franquia, como funciona hoje, ela continua firme e forte. Mas o novo projeto da Cria Amigos é o Cria Mundo, que a gente vai ter aqui em Gramado o primeiro hotel temático infantil da América Latina, que é um hotel que também será voltado para experiência. Experiência para toda a família, não apenas para a criança. E ao lado do nosso hotel temático, a gente vai ter um centro de entretenimento, com uma grande área de gastronomia. E aí, pessoal, um universo gigante de diversão para criança, adulto e família. A Cria Amigos, em Gramado, ela se tornou um referencial. Hoje, é engraçado que as lojas vizinhas, elas vêm até a gente perguntar sobre fluxo, movimento, como é que está a cidade, se está cheia, se está vazia, porque hoje a Cria Amigos, ela é um referencial em termos de fluxo. E óbvio que o que a gente mais agregou à cidade de Gramado é a experiência, que Gramado preza muito por isso, né? Qualquer lugar que você vá, seja comer, seja passear, ela é sempre voltada para a experiência. Então, foi um casamento perfeito. É muito difícil a gente falar em quantidade de opções, porque é ilimitado. A gente tem dentro das nossas roupinhas uma variedade enorme de partes de cima, uma variedade enorme de partes de baixo, acessórios, muitos acessórios. Então, eu não tenho como mensurar quantas opções a gente tem, porque a criança, ela pode fazer um mix do que ela quiser, né? Ela pode botar a roupa que ela quiser, com acessório que ela quiser, e com lacinho, e com boné, e com capacete, com patins, e com skate, uma opção enorme de sapatos. A gente não tem como mensurar a quantidade de opções. Nosso diferencial é fazer o nosso colaborador entender que não existe uma regra quando se fala da experiência. Ele tem que ter um feeling, ele tem que ter uma sensibilidade para entender aquela família, entender aquela criança, entender o momento daquela família, para que ele saiba exatamente como ele vai se comunicar. E mais do que isso, pessoal, aqui, o nosso colaborador, ele não pode ter um dia ruim, né? Eu costumo dizer que é como você ir na Disney e encontrar o Mickey de mau humor. Oi? Isso não existe! Olha, o treinamento é o nosso carro-chefe. É o que a gente foca, e foca muito pesado. Porque, como a gente trabalha com experiência, se eu não tiver um funcionário perfeitamente treinado para fazer esse trabalho, a experiência não dá certo. Então, o funcionário novo, quando ele entra, ele tem sete dias de treinamento, onde ele vai aprender o que fazer, como fazer, regras, padrões. E depois desses sete dias, ele ainda vai ficar trabalhando junto com um colega que já tem uma experiência maior para ele, com esse colega, conseguir entender e perceber a diferença do nosso trabalho para qualquer varejo que exista. Então, a gente trabalha muito com percepção. A gente tem que entender um pouquinho da família. A gente tem que conseguir entender qual é o discurso que a gente vai usar com aquela família, qual o temperamento da criança, como que essa criança reage aos tipos diferentes de comunicação. É um trabalho muito complexo. Então, a gente tem sete dias de treinamento técnico, e depois disso, existe um longo treinamento, que aí ele é muito mais de percepção do que técnico. Então, isso leva um tempo. Ele leva um tempo bem grande até que o nosso colaborador seja liberado a fazer um atendimento solo. O nosso diferencial em treinar é trabalhar com a experiência. O nosso diferencial é fazer o nosso colaborador entender que não existe uma regra quando se fala da experiência. Ele tem que ter um feeling, ele tem que ter uma sensibilidade para entender aquela família, entender aquela criança, entender o momento daquela família, para que ele saiba exatamente como ele vai se comunicar. E mais do que isso, pessoal, aqui, o nosso colaborador, ele não pode ter um dia ruim. Eu costumo dizer que é como você ir na Disney e encontrar o Mickey de mau humor. Oi? Isso não existe. A gente trabalha com experiência. Então, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz, a gente tem que sorrir, a gente tem que conseguir fazer uma experiência perfeita do início ao fim. E quando a gente fala de colaborador, eu estou dizendo desde a minha recepcionista, que tem que receber esse convidado com muita emoção, até a finalização no caixa. onde as minhas caixas também têm que estar 100% preparadas para levar a experiência até o final. Um novo projeto da CriaAmigos, que agora ele foi lançado, é a CriaUni, a Universidade da CriaAmigos, onde, além de ter os treinamentos técnicos que são necessários, que em momento nenhum a gente pode abrir mão da parte técnica de, por exemplo, como encher corretamente uma pelúcia, como costurar corretamente uma pelúcia, assim como também temos treinamentos que são, que trabalham mais a sensibilidade. A gente tem treinamento de como a gente deve se portar e como auxiliar crianças que têm dificuldades, que têm alguma necessidade especial. A gente tem treinamentos de como agir em relação ao autismo, síndrome de Down. A gente tem treinamentos para conseguir trabalhar com crianças que têm deficiência auditiva. Então, essa universidade, ela ajuda em todos os sentidos, seja técnico ou sejam treinamentos mais de sensibilidade. Se tratando de feedback de convidado, eu vou dizer para vocês que essa é a parte mais sensacional, uma das partes mais sensacionais do nosso trabalho. A gente tem família que se emociona, a gente tem alguns pais que, quando acabam a cerimônia, eles choram e eles dizem nossa, eu não me lembro a última vez que eu abracei a minha família. A gente tem crianças que chegam no fim, lá no fim do processo, lá no caixa, e eles correm, abraçam a sua perna e dizem puxa tia, obrigada, eu realizei um sonho. Então, quando você mexe com o amor, quando você mexe com a sensibilidade da família, quando você cria um ambiente emocionante, um ambiente com carinho, um ambiente com amor, normalmente o feedback ele é incrível. Falando em alta temporada, essa preparação, ela é uma preparação muito trabalhosa, porque como a gente falou aqui, não é um simples treinamento, é um treinamento técnico, é um treinamento sobre experiência, e isso exige muito trabalho. Então, normalmente, por exemplo, agora para a temporada de Natal, que é a nossa melhor temporada, a gente começa a fazer esse trabalho no início de novembro, porque eu preciso de um tempo hábil para preparar toda essa nova equipe que vai chegar, que a gente chega a dobrar o número de colaboradores. De 20, eu costumo trabalhar com 40. Então, eu preciso ter um tempo hábil para treinar toda essa galera nova para que a gente continue mantendo uma experiência impecável para os nossos convidados. tem um ponto muito importante que é preciso falar aqui, que como o negócio Cria Amigos trabalha com experiência, com sentimento, com emoções, com conexões, é preciso que tanto os colaboradores quanto os franqueados eles tenham características muito específicas para isso. Precisam ser pessoas que consigam se doar, que consigam se comunicar, que tenham facilidade em disseminar o amor, em disseminar carinho. carinho e nem todo mundo tem essa aptidão e está tudo bem porque a gente não vende produtos, já falei isso várias vezes aqui, a gente vende experiência e para isso todos os funcionários e todos os colaboradores têm que ter um diferencial. Hoje, quando a gente contrata um funcionário novo, ele faz três dias de teste que a gente chama. O que é esse teste? É nada. Ele só fica passeando pela loja para ver o nosso formato de trabalho, para ver como a gente trabalha com esse sentimento, porque nem todo mundo tem aptidão para isso. o que é esse teste? Tchau, tchau.